Música Neste segmento vamos apresentar uma conversa que o Mátio Correia teve com o guitarrista clássico Ruben Pettencourt, um dos melhores no mundo, natural da Ilha Terceira. Estou na Ilha Terceira, na cidade capital, Angra do Heroísmo, com esta excelente vista e com excelente companhia. Já é habitual, quando visito a Ilha Terceira, encontrar-me para um copo e também para conversa com o meu amigo Ruben Pettencourt. Olá Ruben, tudo bem contigo? Muito boa tarde, muito obrigado igualmente. Então, novidades desde o ano passado que eu estive cá e que conversamos, o que é que tens feito durante este último ano? Ora bem, o projeto da Penteologia tem-se decorrido de uma forma bastante acida, aliás. Nós estávamos no início deste projeto, estamos com continuidade ao mesmo, é um projeto de quase 10 anos. Este projeto da Penteologia é a volta do mundo, o qual se inspira naquilo que é o romance da volta ao mundo de 80 dias de Jesus Verne. Realmente um projeto muito interessante, todo o contexto da parte numérica, entre o que é o meu dia de aniversário, que decorre curiosamente durante os tempos de São Joaninas, no dia 21 do Seixo. E portanto, não podia estar mais satisfeito ver este projeto que está em continuidade. Estamos nas gravações neste momento, a preparar a viagem à volta do mundo que está prevista já para 2026 e espero dar continuidade a estas festas realmente grandiosas da nossa cidade, que não poderiam estar mais satisfeitos por estar aqui a desfrutar um pouco desta cultura que é muito descerente. E começou quando e como é que começou esta Penteologia? Ou seja, este projeto já estava previsto desde 2019, mas depois com o atraso da pandemia, tornou-se um projeto ainda maior daquilo que era inicialmente previsto para 3 meses, passou a ser um projeto de 10 anos, porque em vez de uma volta ao mundo, passou a ser uma volta à terceira, uma volta aos Açores, uma volta a Portugal e duas voltas ao mundo, além de todos os outros projetos secundários e projetos multidisciplinares que estão afetos a este projeto, como é o caso de eu estar a desenvolver um protótipo biomédico intracutâneo que faz localização de GPS por satélite. Ou seja, acaba-se um projeto muito interessante, porque todo o elo é para os recordos do Guinness e tendo em conta a dimensão do mesmo, não poderia ser menos do que isto que estamos aqui a fazer. Realmente neste momento estamos aqui focados naquilo que é a volta à terceira, na Penteologia em residência e Penteologia nos Açores, que são aquilo que está a afetar este ano de 2022. As gravações estão a decorrer em decursos, já estamos nos lados da Praia, da Praia Vitória, ainda que a Nadeiroismo esteja neste momento em festa, eu não podia estar mais satisfeito realmente de estar aqui um pouco por toda a ilha, presenciar de perto a nossa cultura muito de esteirense e acima de tudo a fazer os trabalhos e divulgar aquilo que realmente é muito nosso. Para aquelas pessoas que não viram a entrevista do ano passado, quando já falaste da Penteologia, faz um resumo àqueles nossos delegadores do que é este projeto. O projeto em si é todo ele inspirado na volta ao mundo de 80 e dias do Jules Verne. Há uma contextualização muito próxima, que é a minha, o meu dia de nascimento, com o dia da chegada e o Filius Fock é a personagem principal da obra do Jules Verne. A toda a família real britânica, que é a figura institucional de onde corre a obra, que é em Londres, neste caso a figura do país da Inglaterra, toda a rainha da Inglaterra, nasceu em 1921 do 4, ou seja, o príncipe Carlos fez 73 anos, 73 é a data da publicação da obra em inglês do Jules Verne, em 2021, e o príncipe Wilmo também faz no dia 21 do 6. Curiosamente, ainda descobri mais dados, em que a rainha casou-se aos 21 anos e teve-se casada durante 73 anos. Ou seja, há cá aqui uma série de números, a parte numérica é com texto, coincidências, que faz com que esta obra tenha uma grande notoriedade. E pronto, foi aí que eu decidi, está na hora de fazer algo inovador, que seja para os lacos do Guinness, para ser ímpar e ser bem-sucedido, decidindo estar a fazer 50 conselhos com 50 orquestras em 50 países, numa volta ao mundo em 80 dias, a contar para os lacos do Guinness, em que este é um dos projetos, dos 15 projetos que estão afetos, aquilo que realmente é o projeto principal, que se chama Pentalogia à Volta do Mundo, porque efetivamente tem 5 projetos grandes, como o caso da Volta à Terceira, a Volta aos Açores, a Volta a Portugal e a Volta ao Mundo duas vezes, um deles em 2026, duas vezes, e outro em 2030, que está previsto, para realmente acontecer outro projeto ainda maior do que este, que é realmente, neste caso, só a parte da Volta ao Mundo para os lacos do Guinness. Vais, não é sozinho, viajar ao mundo, mas com a tua viola, com a tua guitarra, sempre bem acompanhado, não é? É, aliás, até inclusive o que ninguém sabe é que sou um dos pilotos na Volta ao Mundo, ou seja, sou um dos pilotos que vai pilotar o avião, que vai dar a Volta ao Mundo a contar para os lacos do Guinness. Portanto, é realmente um projeto muito interessante, de várias formas e efetivos, inclusive também está previsto a ser dado de um documentário para uma das maiores plataformas de TVs e séries, que não interessa neste momento mencionar quem, mas realmente vai haver um bocadinho esta dura verdade, que é o nome do título, que está associado ao documentário, que vai presenciar de perto aquilo que foi a minha inovação, desde os primórdios da minha saída aqui da Ilha Teixeira para o Mundo. Neste momento já conto com mais de duas dezenas de países onde já pisou o palco. Muito recentemente, no ano passado, à pressional nessa altura, tinha acabado de chegar da Sérvia, onde é um dos maiores festivais do mundo, considerado um dos cinco festivais mais importantes do mundo, onde já há nomes como Sting, Toma Emanuel, Paco de Luz, Amarizem, não podia estar mais satisfeito por estar a pisar palcos de pessoal deste calibre e sentir-lhe cada vez mais humilde em continuar a trabalhar para que possa realmente chegar a outros níveis que ainda não cheguei, evidentemente. Ser um grande português. Espero eu, espero. Destes concertos, mas também um grande suriano. Sim, sim, mas essencialmente um dos grandes propósitos que me traz aqui à terra é realmente divulgar a minha cultura, cultura açoriana, noutro formato, certamente que não só música popular, dar um contributo e direto para que a nova geração, aí já neste caso, estarei a dizer isto, porque efetivamente no início deste ano apresento um mote em que pretendo abrir uma academia de artes aqui nos Açores, até a credenciar outro estilo que não a música ordita, mas como o jazz, pop e rock. Portanto, com o objeto de dar à nova geração as oportunidades que eu não tive, ter que sair da minha terra, ter a saudade da família, a saudade de poder estar naquilo que é meu, na minha localização, muito, muito peculiar que é os Açores, não é? É realmente um espaço fantástico. Podemos pertenciar aqui a cultura desta forma e poder dar este contributo à minha nova geração e poder viver daqui para o exterior é realmente muito inusitado e muito fantástico e eloquente para podermos viver de perto esta cultura, como é o caso das Sérgio Aninas. Exatamente. E o próximo país é? Neste momento, Grécia. Já em março eu vou estar numa festivagem em Atenas. Realmente estou de país, não é? Existem outros concertos que já está aqui uma agenda completamente cheia, praticamente cheia, nove meses, já quase 17 concertos. Estamos já aqui num andamento já muito próximo. Realmente tem aqui alguns concertos desta turna, do novo turné, do novo CD que sairá neste ano, que é intitulado Smoke of Love, uma inspiração à volta do Amor. E, portanto, inspirado também nesta obra de Vasiliev, que é inspirado muito especificamente no Romeo e Julieta, de Shakespeare. Portanto, há aqui uma forma de estar muito peculiar e que será dedicada à minha mãe, que não poderes estar mais satisfeito, porque não existe maior amor do que o de mãe. Exatamente, amor de banho é o único. Portanto, ainda assim seja. E estou muito contente, porque no final deste ano já está num outro patamar para poder realmente apresentar um novo trabalho de discográfico e espero que seja do grato de toda a gente. Obrigado, Ruben. Muito obrigado. Boa sorte. Continua nessa tua viagem. E vamos acompanhar-te todos os anos. Quando eu vier aqui no verão, vamos fazer o update dessa viagem. É sempre bem-vindo, é sempre bem-vindo, está bem? Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, tudo bom. E obrigado a si, caro amigo telespecedor, por estar desse lado. Mátio Correia, com o Ruben Ptencourt, aqui em Ilha Terceira. Até já. Obrigada, Mátio, por esta conversa durante as tuas férias na Ilha Terceira e também quero dar os parabéns ao Ruben por todo o seu talento e o que ele anda a fazer no mundo com os seus diversos concertos. Agora vamos ter mais bons conselhos. Continuar com gente nossa logo a seguir. Gente da Nossa celebra 35 anos do programa de televisão com o Almoço Espetáculo com Zé Amaro vindo de Portugal para celebrar o melhor e maior programa de televisão da comunidade. Domingo 16 de outubro vem a celebrar o nosso aniversário com serviço de almoço e espetáculo de Zé Amaro e a sua banda e ainda Henrique Cipriano e Mesh Mesh no Português Cultural Center de Mississauga. Bilhetes à venda, contacte gente da nossa. Para remodelar ou nova construção comercial ou residencial contacte o Renocorp. Descubra como o Renocorp pode construir seus sonhos totalmente adaptados ao seu estilo de vida e orçamento. Com serviço de design de interior para finalizar o seu projeto de acordo com o seu gosto. Renocorp torna o seu sonho numa realidade. We deliver on time and on budget. Renocorp. Profissional, licenciado e segurado. Satisfação garantida. Contacte o Renocorp para um trabalho de alta qualidade sempre dentro do prazo e orçamento. Já estou a servir a comunidade portuguesa há mais de 50 anos em todo o aspecto de seguros. Para seguro de carro, casa ou comercial confia em Vieira & Associates. Agora em Nova Morada e com estacionamento gratuito na 55 Warner Avenue em Atóbico entre a Kipling e a Islington. Esperamos por si. Temos a nossa companhia preparada para servir no futuro. Temos a nossa companhia e a política mandora